Seria isso, né? Aí eu começo com as orientações necessárias, depois vocês vão para as perguntas. Exatamente. Tá bom, eu posso até, eu vou fazer um encaminhamento para ser fácil para vocês, para vocês poderem me entender como é o primeiro trabalho nosso juntas, né? Espero que eu consiga atender a vocês, os alunos, e vamos lá. Com certeza. Sem problemas, né? Obrigada. Obrigada por você. Oi, Terezinha, que saudade de você. Oi, tudo bem? Peraí, deixa eu ver aqui de novo, o PowerPoint, ela falou sim, só para eu poder... Não, baixaram. Olha, gente, nesse momento... Então, nós vamos começar. Pode falar. Desligamos os nossos telefones para que nós possamos ouvir as professoras. E quando vocês quiserem falar, aí somente liguem o microfone, como vocês já sabem, no momento da fala, tá? Toda atenção possível. E nós iremos revisar a aula, que nós já trabalhamos este conteúdo, e agora fala com a professora Márcia. Tá bom? Então, nós vamos começar assistindo ao vídeo. Tudo bem? Deu. Travou. Cadê a professora? Tô aqui. Estamos aqui, aguardando o vídeo. Tenho paciência, porque a professora Márcia está compartilhando da escola. Não é como nós fazíamos e a professora Terezinha, entendeu? Das nossas casas. Agora, partilha da escola. Então, tenhamos um pouquinho de paciência, tá? Tudo dará certo. Tá. Se não compartilhar, faremos outra forma. Não é, professora Márcia? Quem me disse aqui? Eu vou deixar o meu vídeo lá. Eu já vou deixar o meu vídeo lá. Eu quero deixar o meu vídeo lá. Estou aqui pra tirar muito tempo. Eu quero deixar a minha ela. Eu gosto de deixar o meu vídeo. Eu não posso trabalhar. Pega aí. Não, peraí, vai sim Não, é assim mesmo Aqui É que não fez aqui Aqui Agora dá Dá pra ver Ah, parece que foi ruim Tudo isso era chão e terra Não havia tantos carros Tantos prédios A gente andava de carroça Como assim, vovô? Tudo é diferente Conta mais, vovô Aqui Nessa mesma praça A muito tempo Você não deve se lembrar Gente, eu vou entrar e acabar mais Mas acontece todo o tempo Nossas cidades a se transformar Acompanhando o desenvolvimento Onde não havia nada Agora passo uma rua Uma avenida Uma casa Muitos vieram do campo Tentando se adaptar A estes novos trabalhos Nas cidades a se modernizar Um lugar abandonado Um lugar abandonado Onde ninguém brincava Tem agora um lugar Tem agora uma praça Muitas cidades a crescer Melhorando a condição Da nossa vida de montão Hospitais melhores Escolas Tentando se adaptar Pra gente Estudar E podemos melhorar Fazer as coisas com mais consciência E preservar E educar E cultivar o bem Virar 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 Bom Nós voltamos agora para a sala Agora a professora vai começar A professora Marcia vai começar A colocar para vocês Vou colocar o PowerPoint Compartilhamos O que nós estamos Qual foi o vídeo que vocês assistiram É um vídeo que já estava Com as cidades Falando já das diferenças Das cidades Que tem o campo Tem a zona rural Tem a zona urbana Então a rural é o campo A cidade se transforma Sim Com o passar do tempo Sim Isso, muito bem Então As cidades As cidades se transformam Com o passar do tempo Qual é o objetivo da nossa aula? É observar O passado e o presente Nós agora estamos no presente Não é isso? Sim Professora Cristina e professora Tereza Estão me vendo? Está tudo ok? Sim Tudo bem Estamos prestando atenção Sim Tudo bem? Transformação Então vou continuar Depois vem Isso, então tá Então houveram as transformações Com o passar do tempo Então vamos ver como que começou Lá no passado Olha, imagina essas cidades No dia de hoje Que tipo de transformações Podem ter acontecido? Olha que vocês Hoje em dia Vocês estão vendo Como que estão as cidades Agora, nesse momento nosso Tem mais casa Isso Tem mais pais melhores Tem colégios Isso Aqui já tem um pequeno povoado Que foi quando começou Vamos pensar no nosso país No nosso município Foi quando começou A cidade Estamos aqui Só tinha até O que que tinha aqui antigamente? Vamos ver? Olha lá De que forma A gente não quer se transformar Vamos ver A vó vai pedir para a tronça Vamos ver Vamos ligar os microfones Por favor O microfone Desliguem os microfones Pois a aula é muito interessante Desliguem os microfones Não 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 Vamos ver O que aconteceu lá no passado Olha Aqui Como que era o passado Não só de Cubatão Mas de todo o nosso país Tem gente O que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que vocês estão vendo? Ai Eu tô vendo montanhas Professora Você interage Com o que tem que fazer? É Professora Também eu tô vendo estrada Estrada Estou vendo estrada Professora É uma estrada Muito bem É isso É uma estrada É o que? É o que? É o que? Aí passou mais um pouco o tempo Começou a ouvir o que? As pessoas As casas As lagoas também, né? Os prédios Os prédios Vocês estão aí Querem falar alguma coisa? O que estão vendo Dessa segunda imagem? A tecnologia que foi aumentando, né? Porque a tecnologia Não é isso As pessoas foram Técnicas Para a construção Das cidades Não é? Cada tempo Em sua tecnologia Não é? As técnicas Para construções E as pessoas Foram migrando também, né? Dos campos Vamos lá Qual é a imagem? Já cresceu um pouco mais? As pesquisas Mas por que será que acontece? Lama Lama Água, né? Tem o ônibus O que já está acontecendo? O que já está acontecendo? Está acontecendo uma enchente, gente Isso Isso Mas o que Isso O que vocês estão observando Com essa imagem? Pode responder Quem está em casa também Não Eu estou com muita coragem 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 Professora Nessa cidade A gente já existiu Aqui nós não tínhamos nada Olha A natureza Estava perfeita Nós já passamos A imagem O que aconteceu? A natureza já está sendo transformada? Mar Mar A cidade já está acontecendo Se for Mar Isso O que aconteceu? Olha A cidade começou a se formar Já tem pessoas Tem transporte Como vocês viram lá no vídeo Né? Está com água É subida Quem quiser falar Só um minutinho Nós vamos combinar assim Isso Quem quiser falar Vem aqui Bom Nós já estamos na terceira imagem Vamos para a quarta É Professora Professora Mar Nessa outra imagem Nessa outra imagem Que passou-se agora O que acontece? Já estamos visualizando ônibus Né? E esse aguaceiro aí É por conta Que as cidades ainda Não estavam pavimentadas E agora Nos tempos de hoje Quando acontecem enchentes É por conta Da pavimentação Isto é As ruas Asfaltadas Nesse momento aí O que acontecia? Gente Esse alagamentozinho Mas logo A terra Esfugava toda essa água Então Então Aconteciam esses alagamentos Que eram chamados De poços Poços de água Mesmo que vocês Estão vivendo aí Numa extensão Mas quando parava a chuva E dava um tempinho A água já era sugata Pela terra Não é o que acontece hoje Isso mesmo As crianças brincavam Como eu Professora Márcia Professora Professora Cris A senhora Vai falar um pouco mais próximo Do seu microfone Está longe Aqui pra nós Ah Entendi Então Agora Agora Olha o que acontece Quando ficam Duas ou mais Três pessoas Falando Dá uma confusão Por quê? Quando nós percebemos Que um aluno Está falando Ou a professora Nós ficamos em silêncio Porque toda a contribuição Dos nossos amigos São importantíssimas Tá bom? Então Retomando Professora Márcia E alunos O que eu estava falando Sobre essa imagem Assim A professora Foi bem feliz Em colocar essa imagem Que ela retrata O antes E nós podemos fazer Assim Uma Uma Comparação Com hoje Hoje nós temos Enchentes nas cidades Mas é com essa proporção? Não Porque hoje As cidades Ficam alagadas Por muitos tempos Não é verdade? Até às vezes O dia inteiro Nesse momento Não As ruas Não eram Pavimentadas O que que é isso? Não tinham Asfaltos Então Essa água Toda Era rapidamente Absorbida Pela terra Entendeu? Entenderam Crianças E essas crianças E essas crianças Que estão Brincando Eu Professora Márcia Professora Regina Professora Terezinha Brincávamos Nessas poças De águas Que nós chamávamos Poças de águas Mas logo Logo Tudo isso Era sugado Entenderam? Ao contrário De hoje Então A tecnologia As técnicas Vieram para melhorar E melhoraram Muito Hoje Mas também Nós temos As nossas Defasagens Não é verdade? Pode continuar Professora Márcia É bem interessante Eu vou continuar E a gente vai discutindo Eu paro Em determinado momento Aí nós vamos discutindo Nos próximos momentos Bom Vou passar um pouquinho Mais Pode falar Alguém quer falar? Eu Larissa Pode falar Larissa Professora Mas agora É Que Não Não dá Não dá Para sugar Água A água É evaporada Lá para Para o céu E as nuvens Se juntam Aí por isso Que faz a chuva Isso Parabéns Bom Vamos continuar Isso mesmo Isso é uma parte Também Interdisciplinar As ciências Né? As águas A formação Das chuvas Né? O sol aquecendo A terra As gotículas Subindo E as nuvens Se formando Né? E aí vem a chuva Então vamos lá Aqui já começou Nessa imagem A indústria Olha o que aconteceu Quando a indústria Chegou Veio o que? O que vocês podem me dizer? Uma fábrica Vieram as fábricas O que mais? Ela não vieram assim Vem aqui Vem Ivone Alguém quer falar De casa? O que que veio Com a indústria? Vieram a casa Isso Vieram a poluição A poluição Né gente? Vai Ivone A poluição A poluição Veio poluição Das serras Isso Das serras Dos rios Das montanhas Das serras Isso Muito bem Pode sentar Ivone que falou Vamos lá Para a próxima E aí O que que começou Que não tinha Nas indústrias Ainda Não tinha Nas ruas Está começando Vier o que? Para nós Né? Que aqui bem Na nossa serra A gente vê Na subida da serra Né? Que nós temos Antigamente Chamava light Agora por último É a Henry Borden Né? A usina Que traz o que Para nós? Olha o que que vocês Estão vendo Nessa imagem Nesse caminho Pessoas Pessoas Trabalhando Isso Pessoas Pessoas Trabalhando Além das pessoas Estarem trabalhando Na imagem Aparece lá No fundo O que? Uma fábrica Uma fábrica E quando as pessoas Estão andando Tem o que? Que pode iluminar Chegou o que? Os postes de luz Isso Isso Os postes de luz Parabéns Isso Chegou a nossa Ó Com o crescimento Né? Das cidades Precisou melhorar Né? Aí vem a energia Isso mesmo Aí Isso Próxima Aqui Olha O que vocês Já estão vendo Aquilo que a professora Cristina acabou de falar Que não tinha lá Não alagava Né? Pode falar Professora Cristina O asfalto Né gente? Olha lá Que bacana As ruas Começaram a serem Asfaltadas Reparem bem Que as calçadas Ainda Não tinham asfalto Por quê? Por quê? Eles começaram A pavimentar Asfaltar As ruas E cada morador Tinha cuidando Em pavimentar Em arrumar As suas calçadas Bem como As empresas E aí E aí E aí Por conta Os moradores As calçadas Notem bem Primeiro A pavimentação E notem aí Que as calçadas Olha Do outro lado Já tem algumas calçadas Já arrumadas Não é? E olha aí A movimentação De carro Já é maior Também Não é professora Márcia? Olha lá Nós já vemos Visualizamos Alguns prédinhos Antes começaram Com as casas E depois Olha Ao fundo Já visualizamos Alguns Alguns prédinhos Baixos Mas sim E assim Professora Márcia Que antes Nós tínhamos Postes De madeira Feitos Tirados Dos troncos As árvores Mesmo Aqui Nessa imagem Da professora Nós já visualizamos Os postes De concreto Olha aí Que bacana Já está Não é? Isso Isso mesmo E aí Nós podemos Observar Que como Quando começou A crescer A gente vê Bem lá No fundo Que nós vamos Ter uma divisão Porque aqui Já se transformou Uma cidade urbanizada Mas lá no campo Ainda o que? Ainda estava Bem restrito Mesmo que já Tivesse chegado A luz Energia elétrica Os caminhões Mas os caminhões Que chegam até lá São os que saem Daqui da cidade Para buscar o que? Lá na zona urbana Na zona rural Isso Porque lá na zona rural Que nem a gente Viu no vídeo Que terminou de passar Isso Alimentação É lá que vem Para cá Para transformar Alguns alimentos Ah isso Peixe Isso O que mais? Isso Animais Isso É isso mesmo Em tudo do sítio Agora e pronto E como? Professor Existem caminhões De todo tipo De coisa Professora Cristina Aqui já Nós já podemos Ver uma imagem Que lá embaixo Parece que é uma imagem Que a gente está vendo Do alto Aqui é o reflexo Mas foi tirada Essa fotografia Do alto E ali a gente Pode ver Isso Que tem a cidade Mas onde está O lado do campo Ele está daquele lado Onde tem o que? Mais vegetação Onde pode criar os gados Onde tem fazenda Isso É isso? E sem contar E sem contar Professora Márcia Que nesse momento Quando se fala Que as crianças falaram Que os alimentos Vêm do campo Muitas vezes Muitas vezes Eles já vão direto Para as fábricas A matéria-prima Para serem transformados Professora Fala mais perto Do microfone Cristina Cristina Dá para falar mais alto? Isso Agora sim Pode ver Porque isso Eu não consigo Então assim Contando que Quando Os alimentos saem E as fames também Saem De lá do campo Às vezes Não chegam Diretamente Na mão Das pessoas Da cidade Eles vão Para as fábricas Não é verdade? Para serem Transformados Também Antes era tudo In natura Hoje O leite Ele vai para Uma fábrica Leiteira Para ele Ser transformado Colocado Nas caixinhas E antigamente O leite Era tomado Direto da vaca Olha aí Que bacana Às vezes Até vinha Para a cidade Assim Não é verdade? Professora Márcia Sim Era Professora Eu sabia Que o leite Da vaca Pode entrar E o leite Da vaca O leite da vaca É mais saudável Do que os normais? Oi? Sim Sim Porque ele passa Agora Por vários processos Inclusive Um dos processos Que o leite Passa É pela Pasterização Pasterização O que que é? Eles colocam Na verdade Esse nome São químicas Colocadas Para conservar O leite Na caixinha Então se você vai É transformar Vamos lá Para a próxima É diferente Bom O que que vocês acham De comum Nesta imagem? Será que é uma imagem Longe Longe Da gente Ou aqui perto? Longe Eu acho que é longe Próximo E aqui Gente É a nossa cidade É Fotografada Ao longe A serra Isso Na subida Da serra Onde tem A parte De energia elétrica Isso É as cotas Muito bem Por que que nós Procuramos Essas imagens Nós professoras Hoje? A ideia Era mostrar Para vocês A evolução Não é isso? A evolução Das cidades A evolução Mas partindo Da nossa cidade Então toda a evolução Foi igual Porque aqui Nós ainda Temos uma diferença Porque nós temos O litoral Que tinha o porto Onde os portugueses Os estrangeiros Por aqui chegaram Começaram a habitar Transformar Aí passavam Por Cubatão Saiam de Santos Passavam por Cubatão Aí pegavam O caminho da serra E o que que havia Lá mesmo No caminho da serra A plantação Do que? Professora Cristina De bandanas As plantações Bananas Porque nós estávamos Conversando muito Sobre isso Sobre uma plantação Que existia de banana Hoje em dia A banana lá Era alimentação Como também é Um alimento É uma fruta Mas lá no passado Eles paravam Na subida da serra E viam aqueles Aquelas fazendas Aqueles sítios Com as bananeiras E ali eles Às vezes o alimento Acabava Eles se alimentavam Da banana E aí eles aproveitavam Também Secavam as fibras Da banana Porque o tronco Da banana Ele é todo Fibroso Tiravam E aí Como se chamava Antigamente Dos escravos Eles faziam o que? Chinelos Calçados E hoje em dia Na nossa cidade Mesmo com a modernidade Modernizou Vieram as indústrias Ainda tem a parte Do artesanato Que continua aqui O que é artesanato? É tudo aquilo É uma arte Produzida mais simples Produzida de alguma Matéria da natureza Onde o homem Coloca a mão ali Ele não vai Para a máquina Ele faz com a sua mão Ele vai produzindo Quer explicar melhor Professora? É, que são os trabalhos laborais Que nós trabalhamos No bimestre passado Os trabalhos laborais Que hoje são feitos em casa As pessoas estão ajudando As famílias Com esses trabalhos laborais Feitos em casa A mamãe que faz o crochê De onde veio a linha? Veio de uma matéria-prima sim O algodão Ele foi para uma fábrica Ser transformado Mas aí Nós estamos ficando por aqui Agora nós passamos a palavra Para a professora Terezinha Para nós concluirmos Porque daqui a um minutinho Nós temos aula de matemática E ela tinha Ela quase tinha Ela anda de patinete Oi, criança Vai estudar Oi, crianças No vídeo Olha, a professora Terezinha Está falando Vai estudar Não vejo Nós vimos o vídeo O primeiro vídeo E falava sobre A construção das cidades Até chegar onde nós já estamos Na cidade E nesse vídeo Falava assim Vamos Vamos Preservar E educar Então, para nós vivermos na cidade Nós temos que preservar O verde que nós temos E educar Educar quer dizer Cuidar do lixo Que nós já temos falado muito Sobre o lixo Juntar o lixo limpo Colocar no lugar certo Não jogar o lixo na rua Né? Nós, como pessoas Temos que fazer essa parte De cuidar da cidade Não é só a prefeitura Que tem que cuidar Não é só o estado Então, nós, como pessoas Que moramos na cidade Temos o dever De cuidar do nosso canto Do nosso espaço Né? Cuidando Não deixando o lixo Jogando o lixo na rua Fora do horário, né? Fora do horário O caminhão passa Para que não fique Aquilo jogado na rua Porque é feio, né? Nós achamos feio isso O que vocês acham? Não é feio jogar lixo na rua? Em qualquer lugar? Sim É E nós, como pequeninos Como crianças Já temos que aprender, né? Com essa idade A cuidar dessa parte Do lixo Que está sendo uma das Preocupações Das grandes cidades, né? O que fazer com tanto lixo? Né? Pelo consumismo Que nós temos, né? Então, é importante A educação Referente Aos cuidados com o lixo Tá bom? Estar sempre preocupados Com essa parte E cuidando mesmo É isso que eu queria Falar com vocês Que naquele vídeo Fala sobre isso Educar Preservar Preservar a natureza Né? Cuidar das árvores Né? É isso que eu quero falar Para vocês Para ilustrar a sua fala Professora Terezinha Ó Para ilustrar a fala Né? Classe Só um minuto Para ilustrar O que a professora Acabou de tomar É a limpeza Da nossa cidade Olha aqui, ó Uma ruída Limpa Né? Ó Agora Vamos lá Pronto Seria mais Essa imagem aqui Que aconteceu Tá mudando Ok, Lau Que dá pra dançar Que dá pra jogar Meio Fale Mó de escolhido Fica Olha lá Isso Deslita O microfone Então Nós vamos finalizar Professora Não sei se as senhoras Vão concordar Essas perguntas A gente pode estar lançando Lá no Classroom Né? Porque tem o vídeo Para que eles possam Estar respondendo Para nós Tudo bem? Com certeza Pronto Tudo bem Com certeza Tá? Depois nós conversamos mais Tá? Para a gente se alinhar Novamente Para a próxima aula E obrigado Muito bem Tá? Então Eu quero agradecer Os alunos que estão em casa E os alunos que estão em casa É ser uma Aí você fica Olha A aula não ficou melhor Por conta do barulho Vocês tem que aprender A desligar os microfones Quando alguém estiver falando Se não Fica difícil Né? Meus amores E a contribuição de todos É muito importante Eu quero agradecer A professora Márcia A professora Regina Que está aí na escola Os alunos que compareceram Tanto em casa Como na escola A professora Terezinha E nós encerramos Eu sei que o assunto É tão bacana A professora Márcia Maria Também está aqui Foi maravilhosa a aula Parabéns É muito mais importante Mas gente Nós teremos que dar fim Por conta da aula de matemática Que vocês terão Então por aqui eu me despeço Deixando assim ó O meu muito obrigado Para vocês E um beijo no coração De todos Até mais Beijo Beijo Tchau 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 Tchau